Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado E você, é pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se exercitar Então diga que valeu o nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Minha cor bonita, minha linda flor Minha cor bonita, minha linda flor Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado Eu ando louco, alucinado, muito doido e apaixonado Foi lindo Foi lindo Foi lindo Foi lindo Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou legal Ficou legal Ficou legal